Dois homens identificados como Marcos Henrique Rodrigues Barbosa, de 22 anos, e José Ilson dos Santos Oliveira, de 26 anos, foram presos em Picos portando drogas. O nosso trabalho de inteligência é muito tempo que já estava atrás deles. É o Marcos e o Henrique. São um dos dois traficantes que são responsáveis por trazer drogas para a cidade de Picos. Nós, por volta de 1h25 da manhã de domingo, nós já estávamos atrás dele e pegamos ele com vários papelotes de cocaína e crack. Foi aqui na Avenida Beira Rio que o motropatrulhamento prendeu a dupla de traficantes. De acordo com informações do comandante da PM do município, Tenente Coronel Viana, uma guarnição em rondas, no bairro Boa Sorte, avistou a dupla em atividade suspeita e fez a abordagem. São conhecidos, já foram presos, já foram soltos e novamente estão presos. Espero que eles passem mais tempo presos, porque eles são praticamente as pessoas que mais trazem drogas para a cidade de Picos.